Boa noite pra você que nos acompanha através do portal ITV CM7 Brasil A nossa equipe nas ruas pra deixar você bem informado de tudo que acontece Olha gente, é fim dos tempos mesmo Uma tragédia em família Algo que deixa todos nós aterrorizados Porque a família é a base de tudo na nossa vida, né? Infelizmente, o Maurino, o filho, e o Mauro, o pai Eles acabaram tendo uma discussão ali na Praça 14 Em um bar, bem na frente da quadra da Vitória Regia Estariam eles bebendo, né? Tava passando um jogo ali do time do coração, o Flamengo E aí, naquele momento, eles acabaram discutindo Tiveram um atrito Simplesmente, a você que tá entrando nesse momento O que aconteceu? O Mauro, as imagens já podem ser mostradas agora O Mauro, simplesmente, ele acabou brigando com o Maurino Que é o seu filho Segundo informações de populares O Maurino, ele estava, simplesmente, já uma semana inteira usando drogas Ambos eram usuários Tanto o pai, quanto o filho Eram usuários de drogas Segundo todas as testemunhas ali na Praça 14 Só que o filho já estava uma semana usando drogas E acabou brigando E segundo relatos O Mauro, o pai Ele era muito agressivo Ele era muito violento E quando estava usando droga, ficava pior ainda Simplesmente, a você que nesse momento tá nos acompanhando A máquina que tá mostrando agora aí A você que tá conosco Eles brigaram E aí, o Maurino foi pra casa Quando chegou em casa O Mauro, o pai Já estava esperando por ele Com um pedaço de pau Na minha época Ou na nossa época A gente apanhava dos nossos pais Mas não era pra morrer, não Só que o Mauro, o pai Ele pegou um pedaço de pau E foi pra cima do filho dele O Maurino E aí, meu amigo Ele começou a bater no filho dele Quebrou o filho todo na porrada Ele quebrou o pau Nas costas Deu nas costas Deu na cabeça Ele arrebentou O filho com um pedaço de perna manca Gente Aí, chamaram o Samu O Samu foi Quando o Samu chegou lá A mãe dele E a irmã Disseram que simplesmente O que tinha acontecido Disseram pra ele Pra polícia E também pro Samu Que o filho tinha levado uma surra De uma facção criminosa Pra tirar a culpa do pai Só que Todo mundo lá Todos os populares Disseram que era mentira Por quê? Porque o Maurino O rapaz que morreu Ele era muito querido Ele tomava a cachaça dele Ele usava a droga dele Mas ele era muito querido Na comunidade As pessoas gostavam bastante dele A polícia não acreditou Nessa história A polícia não acreditou Que realmente Ele teria levado uma surra De uma facção criminosa E simplesmente Eles continuaram Investigando E descobriram Através Dos populares Da comunidade Que O Maurino Tinha sido espancado Pelo próprio pai E a família Estava encobertando Escondendo Mentindo Simplesmente Pra tirar a culpa Né? Do pai dele Porque quem matou Foi o próprio pai Quem espancou Foi o próprio pai Eu quero mostrar o vídeo Agora em que ele está sendo preso Por favor Mostra aí o momento Que ele está sendo preso Agora Pra quem está em casa ver O momento em que Ele está sendo preso Está aí O momento em que os policiais Da delegacia especializada De homicídios e sequestros Prendem No início da noite de hoje O Mauro Que é o pai Assassino Até então Ele matou o próprio filho Na porrada Na paulada Uma coisa E de onda Algo monstruoso Porque uma coisa Meu amigo É você se desentender Com o seu filho Querer discipular Ensinar Né? Querer educar Isso é natural De uma família De repente O seu filho Acabar pegando Aí uma chinelada Que hoje Não pode nem dar Uma chinelada Que de repente O conselho tutelar Entra e até toma Criança Mas Era tão natural Você ser Ser educado Pelos seus pais Hoje já não pode mais Né? Só que Qual é a moral Que o Mauro tem Para com o seu filho Que segundo informações Ambos usavam drogas juntos Eu quero dizer para você Que isso é informação De populares do local Que ambos Eram conhecidos Lá na comunidade Por usar entorpecentes juntos Usaram drogas juntos Mas quando o Mauro O pai estava Drogado Ele era mais agressivo Com a família Principalmente com o filho dele Só que dessa vez A discussão Acabou em morte A briga Acabou em morte Porque Ele acabou matando Repito O próprio filho Realmente É uma notícia Muito triste De se dar Tá aí o rapaz Quero que mostre Ele já morto agora Tá? Mostre ele morto Tá aí Ele tá morto gente Ele apanhou De perna manca Ele foi quebrado Segundo o IML Ele teve Traumatismo craniano Ele apanhou tanto Que o corpo dele Ficou totalmente quebrado Chegaram a dizer Que ele tinha levado Uma surra Sendo que Essa Essa é uma mentira A polícia Não acreditou Tá aí ó Rapaz Que foi Aqui Eu quero deixar bem claro Que eu não sou a favor De A, B, O, C Eu tô falando De uma violência Cometida pelo próprio pai Quanto o filho Que ele quebrou o filho dele Na porrada Ele matou o filho dele Na porrada E ambos eram Usuários de drogas Segundo informações Da polícia Ambos são Eram Porque esse aqui Tá preso Esse É o acusado É o Mauro Esse é o pai Que foi preso Na tarde de hoje Pelos policiais da DHS Pode tá aí o momento exato Que ele tá entrando na delegacia Agora todo pianinho Todo quietinho Né Com certeza deve ter se arrependido Mas já era tarde demais Porque ele acabou matando O próprio filho Tudo por uma discussão Por causa da maldita Da droga Né O vício maldito A bebida Mas nada justifica Tanta violência Gente Nada Nada justifica Tanta violência Você que tá entrando agora Nesse momento Você vai nos acompanhando Tá aí ó É realmente algo Aterrorizante É perturbador A gente tá mostrando algo Pra você em casa Você que tem família Você que é pai Você que é mãe Você que é filho Gente A família é a base De todas as coisas Na nossa vida A família é a base De tudo na nossa vida Olha Sem família A gente tá perdido E é tão triste Ver as famílias Nessa situação Se perdendo É tão triste A gente ver Um pai Matar o próprio filho Com uma violência Tão grande Né Porque Ele quebrou o filho dele Na porrada Tá aí o momento exato Que ele é preso E mostra a cara dele Mostra a maquinê A cara dele Mostra a cara Esse é o Mauro Coincidíssimo Na Praça 14 Ele é o assassino O acusado Principal De ter matado O próprio filho Tentaram Inventar uma mentira Que ele teria sido Espancado Né Mas simplesmente A casa caiu A polícia não acreditou nisso E agora Principalmente ali no bairro Da Praça 14 Todo mundo sabia Da história desses dois Mauro O pai E Maurino O filho Só que a história Acabou pra um deles Porque esse rapaz Aí Não era nem um santo Não Mas não merecia Uma morte tão brutal Tão violenta Até porque ninguém Merece morrer dessa maneira Ser quebrado Na porrada Né Apoiou tanto Mas apoiou tanto Que segundo o laudo Ele teve traumatismo crâniano E também Acabou com o corpo Todo quebrado Gente A violência A maldade Né Tudo por uma discussão Ele fez Simplesmente algo O pai já estava esperando Por ele E quando ele entrou em casa Ele foi espancado Vamos ler as mensagens Enquanto você mostra aí Maquiné Olha só Verdade Marcelo Batista Foi do jeito que estava Esse mundo Não volta não amiga Esse mundo está perdido É meu irmão Agora ele vai levar Uma surra de quem Ele estava falando Que fez isso Olha só O pessoal aqui falando Porque Gente Houve uma conversa Inclusive Que a família Estava acusando Outras pessoas Que eu não vou aqui citar Estavam acusando Segundo informações Outras pessoas De ter dado uma surra No Maurino Só que a casa caiu Porque a população lá Disse não é mentira Eles brigaram aqui no bar Discutiram O Mauro O pai foi pra casa Aguardou o filho chegar E quando o filho Entrou em casa Ele não sabia Que estava o pai Esperando ele Com porrete E ele começou A bater no próprio filho Bateu Mas bateu muito Que ele desmaiou O rapaz Ele foi ainda Reanimado Pelo SAMU Foi levado Para o pronto-socorro Mas não resistiu Porque já estava Totalmente Quebrado Os ossos Já estavam quebrados A cabeça Estava quebrada A violência Foi tão forte Que ele não resistiu Ninguém resistiu A uma surra No meu tempo O Maquiné A minha mãe mostrava Um cipó De goiabeira Com Simplesmente Meu amigo Já me tremia todinho Com o sebo de Holanda Não sei se já passaram por isso Quando eu olhava Para aquele cipó Eu me tremia Mas nunca chegaria A uma violência dessa Infelizmente Agora aqui O pessoal mandando Mais mensagens Boa noite Meu Deus É muito forte isso Pessoal falando aqui Que a respeito disso Meu marido Era muito amigo dele O que está relatando Na reportagem Que ele era querido No bairro da Praça 14 Confirma a verdade Era um menino Que gostava de samba Bebia pinga Dele Mas Vamos ver mais Mas que gostava Ah Era um cara querido Olha só gente Está aqui ó Eu estou falando algo Que me contaram Está aqui A Clícia está falando Aqui na live Ao vivo Que o marido dela Era amigo Do Maurino Esse rapaz que morreu Ele bebia a cachaça dele Usava a droga dele Mas não mexia com ninguém Simplesmente Todo mundo lá Gostava assim dele Era aquela pessoa animada Aqui não está Eu não estou aqui Para fazer julgamentos E eu estou apenas dizendo E a pessoa está concordando comigo Que esse rapaz Morreu Não era santo Mas também Não era inimigo Ele não tinha inimigos Na Praça 14 A população A comunidade Entrando aqui comigo Dizendo exatamente O que eu estou falando Que ele era uma pessoa querida Quem fez isso com ele Foi o próprio pai O Mauro Mostra a cara do Mauro Aí mais uma vez Para quem está entrando Quero agradecer A grande audiência Que está comigo nesse momento Muito obrigado A você que está nos assistindo Obrigado a você Que está conosco Nesse momento A nossa live É uma live Que passa para vocês Essa verdade Mostra essa realidade Está aí Esse aí foi preso hoje Parabéns A delegacia especializada De homicídios Sequestros Parabéns Por ter prendido Tirar de circulação Esse monstro Porque apesar de tudo Vou dizer para você Nada justifica Tanta violência Nada 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 justifica o que ele fez Pegar um pedaço de pau E quebrar o filho Da maneira que ele quebrou Isso não é educar Isso é matar Ele matou o próprio filho Dessa maneira Como pode o pai Matar o próprio filho Será que essa pessoa Consegue dormir Depois de matar o filho É uma pergunta Estão perguntando aqui Boa noite Bom trabalho Misericórdia É meu amigo Está aí Esse é o Maurino Infelizmente agora Está morto Pode vir depois comigo Meu querido Infelizmente ele está morto A gente quer agradecer a você Está aí o rapaz Essa é a vítima Está morta Perdeu a vida Na mão do próprio pai Difícil Que mundo que nós estamos vivendo Gente Que mundo é esse Onde pai mata filho Filho mata pai Onde as famílias Estão totalmente destruídas Onde a gente vê Que a violência Cresce a cada dia Não é lá fora É dentro da nossa casa Diante dos nossos olhos E esse rapaz Eu digo Era querido lá na comunidade Vamos lá Que seja feita justiça As imagens são do Reinaldo Maquiné Reportagem de Silvano Pontes Diretamente aqui do 14 Contando essa história Terrível Para você Amigo internauta Curta, compartilhe Paz É o que nós precisamos Esperança Dentro dos nossos lares Portal TVCM7 Manaus e o Mundo Cabe aqui Quando vou um vídeo Des calorie Cabe aqui O Arte Achei Achei Vamos lá Obrigado.